Isto aqui não é muito furo Ai, não, não é furo Diz tudo que não Diz tudo que está a furo agora aqui Está bem Isto aí é para lá Até é um cavalo Isto não está Vai-me é que vai em pé Não quero Ai, ai, ai Isso vai bater lá Ai, ai, ai Isso vai bater lá Não fala isso também não Ai Ai Escaping Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Quero, 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 quero Ai Porra, tremei É fácil de remar Ai Consegui ficar em pé ou não consegui? Não consegui isto, pá